Agora é tempo de celebrar ainda mais o amor materno. E com isso o comércio terezinense é aquecido. O Dia das Mães é uma das datas mais aguardadas pelo setor varejista. E tem muita gente que está apostando nessa data, como a Letícia, que é artesã e faz produtos super personalizados. Começando esse ano de 2024, eu acho que a partir da virada do ano foi quando teve aquela subida nas vendas. Porque, óbvio, o Natal é o Natal. É o recorde de vendas. Mas a partir da virada de 2024, eu acho que teve uma subida. Eu já estou pegando encomendas novas. Mas, assim, no meu caso, como é um produto mais artesanal, as coisas têm que ser feitas com antecedência. Então, assim, as pessoas já me procuraram antes porque eu também acho que já fiz aquele aquecimento nas redes sociais. De quantos dias eu demoro para fazer uma peça, ainda tem a questão do processo de compra. Às vezes um cliente quer alguma coisa que é bem específica, então eu tenho que procurar em mais de uma loja. Então, assim, eu sempre peço antecedência. Mas eu sei que sempre vai aparecer alguém de última hora, então eu sempre procuro deixar um estoque. Segundo o presidente do Sindicato dos Logistas do Comércio do Piauí, essa data é um impulso para o mercado local, que está com diversas promoções para atrair o público. Essa é uma das estratégias de vendas para o período, que influencia positivamente a economia local. Tem alguns produtos que têm desconto. Por exemplo, nós temos alguns produtos que estão na prateleira há mais tempos, então ele, esses produtos, vai ter desconto. Então, temos alguns produtos que têm troca de coleção, né? Algumas lojas têm troca de coleção, algum tipo de franquia que tem troca de coleção agora, no meio do final de abril para maio. Então, esses produtos que estão sendo trocados de coleção, eles, automaticamente, eles têm desconto. Então, existem também aquelas trocas de coleções que foram feitas no início de março, final de fevereiro para março, que ainda estão ainda lá. Então, eles continuam ainda com desconto. Então, tudo isso são atrativos para a pessoa não deixar de realizar sua compra e de presentear a sua mãe. Setores como moda, saúde e beleza estão entre os mais procurados pelos consumidores durante essa época. E a expectativa de vendas é boa, porque o Dia das Mães é o segundo melhor do ano em termos de vendas. O crescimento esperado é de 10% a 12%. É uma data que todo lojista trabalha bem essa data, até porque para poder atrair aquele público para dentro da loja. Então, todo mundo que entra na loja, ele é para sair já com algum produto. Sempre se vai trabalhando para que ele seja bem atendido e bem aceito aquele produto que está vendendo. Então, a gente teve reuniões com vários lojistas para poder definir alguns pontos. Um dos pontos foi o atendimento. Um dos que a gente sempre fala e sempre bate em cima é do atendimento. Porque o cliente bem atendido, ele normalmente volta naquela loja. Se ele não comprar naquele dia, mas ele volta depois. E outros pontos também que o cliente gosta muito são alguns produtos com preço mais reduzido, que caiba dentro do bolso dele. Ou a parcela ou o próprio produto. Então, tudo isso nós vamos ter em nosso comércio. Nosso comércio é um comércio bem eclético. Nesse ponto, o lojista está bem preparado para atender todas as demandas do consumidor. A Letícia está se beneficiando com o período, porque as pessoas têm procurado produtos diferenciados para presentear as mães. Tem bolsas para todos os gostos, desde moda praia até festa, com diversas cores e modelos. Por que não pegar uma peça que é de uma técnica artesanal, que é de uma técnica tradicional, ancestral, e feita num modelo moderno, né? Também chamado crochê moderno, como algumas pessoas chamam hoje. Então, eu acho que é uma forma de lembrar. Olha, mãe, eu lembrei de você. Eu lembrei de quando você fazia o crochê. Então, eu trouxe essa peça diferente. É crochê, mas é um crochê moderno. Ou então, no caso de uma peça totalmente personalizada, e que você tem algo que você não encontra no fast fashion, né? É algo pensado, personalizado de forma única para aquela pessoa, seja mãe ou tia ou avó, né? Às vezes você não dá um presente no dia das mães só para sua mãe, mas aquela figura materna.